Olá, bem-vindos ao canal Uma Galeia do Nordeste. O que me trouxe aqui na Capela Dourada foi um comentário que eu vi na internet que dizia assim Se essa capela estivesse na Itália, haveria filas do lado de fora para visitá-la. Não deu para conter a curiosidade e hoje nós estamos aqui para ver se esse comentário é verdade ou não. Vem comigo! A visita começa pelo Museu Franciscano de Arte Sacra. O museu se dedica à preservação de objetos de culto e de arte sacra. Foi fundado em 28 de setembro de 1974 pelo escritor Fernando Pio dos Santos e está instalado nas dependências da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco. O museu possui um acervo variado que inclui paramentos litúrgicos, mobiliários entalhados, peças de culto em metais preciosos, candelabros, estatuária barroca, entre outros objetos. Exatamente quando o São Francisco foi a UPA, o 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 UPA. O UPA, o UPA, o UPA, o UPA, o UPA. Capela Dourada, ou Capela dos Noviços, é uma capela em estilo barroco rococó, da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, irmandade fundada no século XVI. A capela é tombada desde 1937 pelo IFAM. A construção da capela foi iniciada em 1696 e em 1697 foi aberta ao público, um recorde na época. Foi concluída somente em 1724. Na Capela Dourada, o que não foi pintado foi completamente entalhado em cedro e recoberto em gesso e lâminas de ouro. As pinturas das paredes, feitas entre 1699 e 1700, e as do teto, entre 1700 e 1702, estão entre as mais representativas do Brasil. Na época de sua construção, Pernambuco passava pelo seu apogeu financeiro. Muitas dessas doações eram feitas em ouro, que viam de seus ilustres frequentadores, que na sua maioria eram senhores de engenho, nobres e ricas irmandades. Desta forma, a capela recebeu cerca de 120 quilos de ouro e é a terceira com a maior quantidade deste metal. Curiosidade! Algumas mulheres da época, que não tinham posses, doavam seus cabelos, que era o seu maior bem. E eles eram usados nas imagens. As tintas usadas eram produzidas a partir de sementes e seladas com claras de ovos. Todas as imagens da Capela Dourada vieram de Portugal, exceto Nossa Senhora, padroeira dos noviços, que em meados de 1800 foi esculpida em cedro pelo artista pernambucano Manuel da Silva Amorim. A Cidade de São Paulo do Japão A Cidade de São Paulo do Japão A Cidade de São Paulo do Japão Só que existia perseguição aos cristãos, então eles foram crucificados e mortos. Um detalhe que você vai ver nos dois quadros, são rostos de saudades que estão riscados. Isso foi apresentado aproximadamente um século e meio atrás, quando ela veio visitar a Capela Dourada. Ao longo das paredes laterais existe uma série de painéis de azulejos portugueses de 1704 com cenas campestres e de caça, o lado profano e acima deles quadros de santos e anjos, o lado sagrado Este é São Ivo, protetor dos advogados, ele atendia viúvas, mulheres sozinhas gratuitamente Este aqui é São Roque, protetor dos cachorros, que faz jus àquele ditado se você passa perto de um cachorro e chama ele três vezes, São Roque, São Roque, São Roque o cachorro não avança em você Música Muito bonito Que riqueza, isto aqui é tudo jacarandá É, tudo jacarandá, da Bahia, que essa madeira escura, muita gente pensa que isso é um pernil de escuro É a cor da madeira É essa mesmo, é um preto, pós preto É o antes e o depois, você já ouviu isso quando a missa Meu padre, ele quando vinha ali da rua, vinha com um carregatinho de pecados A água que saia dali era água aberta Era um canto exclusivo só para ele, água aberta Quando ele vinha da rua, ele vinha para a torneira do lado esquerdo Se banhava com a torneira ali para se purificar dos pecados e ia rezar a missa Quando ele rezava a missa, na missa tinha Confessemos o nosso pecado, confessa a Deus que Deus vai usar os pecados e tudo para ele Aí ele termina a missa, vai para a torneira do lado direito Se banha na torneira do lado direito e depois vai embora para tirar os pecados Que vem da igreja Música Farinas acesas, é porque tem a hoxa consagrada dentro do sacral O sacral é exatamente onde tem a campotina verde Sim, sim, é É o áfice da vida de São Francisco, quando ele recebe a chave Música E a riqueza de detalhes Que naquela época Mágrinos eles conseguiam fazer isso Você vê esse trabalho Música E cada chave ficava com uma pessoa da família Ou amigo de novo E aí pra avisa com todo mundo dentro ao mesmo tempo E aí dizia que é daí que veio a expressão do guardado a sete chaves Porque existia um baú que tinha sete chaves E essa parte aqui ainda é levada Mas a parte lá da frente, com aqueles outros santos, eles não são mais levados Essa parte é Música Música O convento franciscano de Santo Antônio É uma das obras mais antigas de Recife Construída em 1606 Todo no estilo rococó E ela garante uma grande surpresa para o visitante O precioso acervo de azulejos portugueses e holandeses da época colonial Música O café foi muito modificado Esse é o café, é um altar rococó Para uma igreja que era antes do barroco O rococó você sabe que é pós-barroco Mas essa igreja é um altar rococó Nossa, aquela cúpula que linda E essa cúpulazinha dele aqui Foi interessante Esse aqui era todo com madeira Ele era em madeira Aí deu cupim Aí foram fazer a restauração Quando começaram a fazer a restauração Descobriram que embaixo da madeira existia isso Nossa Já pensou? Eles acharam que a madeira É o único cara que a gente deixou É impressionante Como é que eles tinham se escondido embaixo da madeira E por que esconderam, ninguém sabe Música Criando o mundo Aqui em cima começando a botar a natureza Criando o sol, criando a lua Colocando os animais E é engraçado que essa parte daqui Não está restaurada, eu não sei Mas a partir daqui Os adores foram todos restaurados Criação de adão Obrigado Depois Está fora de coisa Deixa eu dizer a você Isso está fora de citronia Porque foi tirado E colocado de volta esses azulejos Então aqui ele já tinha criado Eva Mas veja que antes disso Olha aqui Veja que foi de confusão Aí criando Eva Eva que já tinha comida maçã Ela está escondendo os seis Porque descobriu o sexo Mas você vê que aqui Esse já vai ter sido o primeiro Antes de tudo Porque quando Deus criou o mundo Depois ele vem Adão dando nome aos animais No claustro do convento Existem 27 quadros de azulejos De grandes dimensões Com episódios do Gênesis Que se encontram no andar inferior E nos corredores A criação do mundo Adão e Eva O paraíso A queda A expulsão do Éden A morte de Adão Caim e Abel Noé O dilúvio Entre outros O dilúvio O dilúvio Podemos ver também Um raro conjunto De azulejos holandeses Cerca de 900 peças Instaladas Originárias de Delft Bem provavelmente Remanescentes do Forte Ernesto E do Palácio de Friburgo Erguidos por Nassau Perto do convento Detalhe desses azulejos Que não são imagens sacras Mas figuras de animais Crianças Flores Barcos Paisagens Descobertos Somente nos anos 60 E representam A maior coleção De azulejos holandeses Do século XVII Fora da Europa Nosso Senhor do Rosário Nosso Senhor do Rosário São três textos São três textos Então aí São vários textos Que virados Dos tempos E arroz E arroz Os franciscanos que foram catequizar lá em Marrocos, que inclusive São Francisco ia para esse martírio, ele ia, só que Santo Francisco adoece e não pode ir, então só foram os cinco, e os cinco que foram eles morreram, degolados, porque era uma coisa que lá em Marrocos eles degolavam, assim como no Japão, que eles crucificavam, em Marrocos eles degolavam. Você vê que a torre daqui é recuada, porque a igreja na verdade era até a torre, a torre era ali, então a igreja era até a torre, essa parte daqui foi toda feita depois. Ah, essa parte da frente é de 1770 e a parte de dentro de 1606. Exatamente. Fantástico. É 90 anos antes da igreja, que é a Capela Dourada, a Capela Dourada foi de 1696. Então 90 anos antes, quase um século antes da Capela Dourada. Essa é a igreja mais antiga do Recife. Curiosidade, em 1859 o Imperador Pedro II esteve na Capela Dourada. Depois desse fato, a rua mudou de nome, de Rua da Cadeia para Rua Imperador Dom Pedro II. Depois de ver toda essa riqueza e toda essa história, é que eu pude entender aquele comentário. A Capela Dourada é de uma exuberância inacreditável. E você, gostou? Deixe nos comentários a sua opinião, qual foi a sua impressão desse ponto turístico aqui de Recife que é tão pouco falado. Quero deixar o meu agradecimento ao Aurélio, que nos guiou por essa visita e que contribuiu muito para esse vídeo. Muito grata por ter me acompanhado até aqui. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Muito grata e cheiro! Música 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 Música